oi pessoal a gente vai, eu sou a leca e esse é meu papai bruno a gente vai fazer uma receita com caramelo pipoca ótimo vamos começar botando três colheres ou mãozinhas de pipoca na pipoca agora vamos botar a tampa e vou levar para o microondas forza, forza Kuk Gosto de novo Gostas essas palmitas para comer? Sim! O que a gente vai precisar agora? A pipoca de caramelo e agora vamos fazer o caramelo porque a pipoca já está pronta então como que a gente vai fazer? a gente vai botar três colheres de carboleaf bota aqui, depois a gente vai usar o sweet leaf porque ele ajuda para adoçar um pouquinho mais e porque ele dá a cor caramelo senão ele fica transparente, então mas essa parte o papai vai fazer porque é bem quente o caramelo não pode ficar perto das crianças A testa está pronta, pode ser? Já volto! Tô com uma pipoca cruzada aqui Tá, agora vamos colocar ele aqui, pai com a mão, a gente vai encher olha isso essa é a nossa pipoca de caramelo sem açúcar que a gente gosta muito de comer no cinema né? bem, daí se você gostou pode se inscrever no canal e a gente vai ter muito mais semeias! E aí